Música Muito bem, Heavy Box novamente no ar para falarmos de bandas nepalesas A banda de hoje é o Binax Lembrando que o Binax formado em 2009 atendia por Carral Quando resolveu mudar para o nome atual de Binax Esse estilo que eles tocam aí de um death metal mais grindcore Mas meio com gozação, ou seja, eles tem uma veia bem satírica Dá para ver pelas fotos dos caras, vocês vão ver em uma das fotos da banda dos caras Que eles levam as coisas na suave mesmo Embora a música seja muito agressiva O próprio nome antigo deles lá, o Carral, o que é a morte E ainda tem uma coisa assim que você imagina que os caras levam as coisas na boa Engraçadinhos, vamos dizer Eles tem alguns lançamentos, o primeiro álbum que é o Binax Kahari Depois tem aí um single de 2013 Um split também de 2013 E em 2016, mais recente, um EPzinho, que é o 2072BS A gente vai dar uma passadinha em geral no Binax Que significa destruction, a destruição em nepalês Então vamos começar lá com o álbum completo deles O Binax Kahari, lançado em 2012 Que você encontra lá no Bandcamp Tem uma porrada de faixas Pelo menos na versão do Bandcamp Por 7 dólares são 15 faixas E existe aí uma versão com mais de 31 faixas Que é o lançamento em CD O formato físico mesmo do álbum Que tem uma série de intros Aquelas introsinhas Então cada faixa tem a sua intro pro álbum Então vamos lá Começando aí com Gore Consumption Jornado 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 Música Sentiu ai qual que é dos caras né Vocal gutural, porradaria mesmo Só achei que a capa ficou muito tosquinha A capa parece que foi feita por um Sei lá, uma criança do oitavo ano Uma capa muito tosca mesmo Uma lápis ali Uma coisa que podia ter sido melhor Finalizada Pra transformar no álbum De qualquer maneira, essa foi a primeira faixa Que a gente mostrou ai, e eu vou mostrar agora a faixa Butcher Música 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 Muito bem né, esse foi o Butcher, até poderia dizer que seria um primitive metal né Uma coisa assim, bem básico, primitivo assim Sei lá, neandertal metal A gente poderia chamar ai O som do Binashe E a ultima ai desse álbum Que eu vou colocar pra vocês É a Gravitacional Imbalance Música 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 Então tá ai né, a tosqueira toda ai Do Binashe Com seu primeiro álbum Binashe Kahari Depois disso veio um singlezinho ai Ancient Moots De 2013 E um split Que continha na verdade Algumas músicas lá do primeiro álbum né Inclusive a própria Gravitacional Imbalance que eu mostrei pra vocês Esse split ai 2013 É lançado em CDR Ou seja, nada muito oficial Conta ai com uma série de bandas Com uns nomes bem estrambólicos né Como Anal Supersonic Sex Entre Flavori Brain Entre outras coisas ai Dogface Corpse Essas quatro bandas ai Que fazem parte desse split E ai abordando o Binashe Com cinco faixas Na verdade tem uma intro ai Mais quatro faixinhas Você encontra esse split também Lá no Bandcamp Vou deixar os links ai pra você E por um euro Você baixa ai né O split todo Vou mostrar uma faixa ai Que tem lá no primeiro álbum E que tá no split Que é a Bancharo Ou Bancaro Que é a Bancharo Conexão Conexão Tá sentindo aí né, senti que os caras estão de zoeira na música Então tá aí né, as faixas do Split Você por um eurozinho, você baixa o Split inteiro aí 22 faixas, 4 bandas O último trabalho dos caras em 2017 Foi o EP então, como eu já tinha falado 272BS Conta aí com 5 faixas E a gente vai mostrar aí que também tem lá no Bandcamp A gente vai mostrar duas delas Vamos mostrar aí Dentist Dentista Então deu uma acelerada a noção dos caras aí né Um pouco mais agressivo, mais pro Grindcore mesmo né Nessa faixa E a outra faixa desse álbum aí que eu vou mostrar é Fuck Your Culture Foda-se, é só cultura Foda-se, é só cultura Então tá ai o Bnashi realmente resolvendo seguir o caminho de um grindcore mais aí tradicional nesse ultimo EP, então se você curtiu o Bnashi, tem vários links que você pode pesquisar para entrar em contato com a banda ou então ir lá no Bandcamp e adquirir os álbuns que estão à disposição, mais uma banda de um lugar diferente lá do Nepal para você conhecer. Heavy Box fica por aqui, até a próxima!